Uma demanda importante do setor vitivinícola, que era a retirada da subição tributária sobre esse setor, sobre o vinho no Estado do Unido do Sul, que fazia com que a indústria precisasse pagar antecipadamente o ICMS, dificultando no seu fluxo de caixa a condição de colocar o vinho com melhores condições de competitividade no mercado. Entenderam que isso era importante para o desenvolvimento do setor e nós atendemos a essa demanda. Tirou um peso da indústria vinícola como um todo, isso vai oportunizar de forma prática um fôlego para todo o setor. Então eu vejo uma vitória, o setor está muito contente, nós vimos que é uma forma de fomentar e também a gente vê que não é uma renúncia fiscal através do governo, e sim é uma forma diferente de arrecadar imposto que nós acreditamos até que isso venha a reverter mais impostos para o Estado. Acho que é uma ação muito importante até porque o governo do Estado está mostrando para o setor vitivinícola que é de suma importância para a economia gaúcha e também mostrando que a gente quer sempre ser parceiro desse setor muito importante para a agricultura gaúcha. Legenda Adriana Zanotto